Título, eu quero levar o nome do nosso Brasil para o mundo. E eu não quero fazer isso sozinha. Desde já eu convido todos vocês a sonharem comigo o sonho da coroa de Miss Universo 2020. E por motivos da pandemia do coronavírus e para evitar aglomerações em grandes eventos, esse ano não houve o Miss Brasil 2020. O concurso e a nova franquia resolveu indicar a representante do Brasil no Miss Universo. E esse ano foi indicada a gaúcha Júlia Gama. Eu ia falando agora Júlia Horta. Mas Júlia Gama, a ANS, passou a coroa para a nova Miss Brasil, que também é Júlia. Júlia Gama. De Júlia para Júlia. A nossa análise eu quero pedir para a nova organização, eu sei que a nova organização é recém-nascida, é um bebezinho ainda, mas para que nos futuros concursos de Miss Brasil tenha grandes apresentadores. Apresentadores de níveis, apresentadores com prestígios, apresentadores com muito glamour, né? Assim como eram os concursos da minha geração, uma coisa que eu venho aqui aplaudir e que creio que todos devem aplaudir também, foi a presença, nesse videotape, da Miss Universo, Sousi Bini Dulce. Que lindo! Ela participou, foi uma surpresa, ninguém imaginava. E ela foi a responsável em anunciar quem é a nova Miss Brasil indicada, né? Porque como eu falei, no novo concurso, a Miss Brasil foi indicada. E a Miss Universo anunciou a vitória. A vitória não, a indicação. Aí a gente fica ainda meio que perdido por causa dos concursos passados. A indicação do concurso foi um momento muito mágico. E no momento que a Miss Universo anunciou a indicação de Júlia Gama, eu fiquei exatamente dessa forma. Foi uma surpresa e não foi uma surpresa, porque na live que o Hazy fez em seu Instagram, o governador Hazy, né? Que já é o maior número de Misses gaúchas, foi ele que colocou no Miss Brasil. Ele falou, né, que a Miss era supostamente Júlia Gama. Não tem tanta importância, porque eu achava o nome de Júlia que não houvesse peso. Mas agora ficou certamente ali no ponto, né? Que o nome que ele citou realmente era Miss Brasil. E ele foi pontual nisso. E a despedida de Júlia Horta também foi um momento muito bonito do concurso, né? Eu não sei se foi a iluminação, se foi a câmera, se foi o vestido, mas aparentava que a Júlia Gama ganhou um pouquinho de medidas nesses últimos meses. E foi isso que aparentou, mas isso também pouco importa. A Júlia Gama, Júlia Horta, gente, para não ficar confundindo sempre, Gama com Horta. A Júlia Horta não vai mais representar concurso nenhum. Então, ela não tinha porquê manter as medidas, esse sacrifício. Hoje, a gente está tanto, né, pedindo, que quebra padrões. Então, eu não vou cobrar isso de Júlia Gama. Não seria ético e coerente, justo a minha parte, cobrar sobre as medidas da Júlia agora, na sua despedida que ela entregou a sua coroa e sua faixa. E uma coisa que eu também achei que ficou um pouco desconcertado foi que o vestido das duas Júlia, da 2019 e 2020, tinha, eram bem semelhantes, né, a tonalidade de cores, o modelo, era uma coisa bem semelhante, né, os vestidos, poderia falar que um é primo do outro, e isso tirou um pouco o brilho de ambas, porque ficou opaco. Ficou opaco aquelas duas, aqueles dois vestidos, aquelas duas Misses com as mesmas cores. Parecia até o uniforme de Miss. E sobre a minha opinião, o que eu achei, o que eu achei, eu, olha, eu não vou ser mais profunda, porque eu sei que já tem uma torcida enorme pela Miss e vão vir aqui me xingar, vão criar fakes, e vão xingar, e vão me ofender, e se aquilo, e querem te calar, e se aquilo, e você não pode falar a sua posição. Mas, eu vou ser neutra e vou dizer, né, eu esperava mais. Já que é pra indicar uma Miss, que indique a Miss, a Miss, a Miss. Mas talvez não havia essa Miss. no caminho. Então, provavelmente, no conjunto total, a organização resolveu indicar a Júlia Gama mesmo. E um ponto forte, que sempre está acontecendo, é a Miss articulada, a Miss com uma oratória perfeita, e a Miss que tem idiomas. e essa minha filha foi rainha, né, no idioma e na oratória. A Júlia Gama foi rainha, então, eu acredito que o potencial, a torcida, vai se apaixonar, as pessoas que amam o curso de Miss, vão se apaixonar na Júlia Gama, é isso, oratória em idiomas. E ela deu um banho de idioma, de oratória, nesse videotape, como ela falou em inglês, falou em espanhol, falou em português, e falou em chinês, né, falou em chinês. Vocês querem idioma? Gente, vocês querem inglês? Aí, agora é a Miss, que tem o inglês e a articulação, a oratória perfeita, né? Não sei se isso vai vencer o Miss Universo, né? Iremos analisar mais daqui pra frente, mas, temos que torcer, ela vai nos representar, então, a partir desse momento, lógico, que eu tinha as minhas Misses, que eu gostaria, que eu, os nomes que surgiram, que eu gostaria que tivesse sido indicada. E não esperava, eu não esperava que fosse ela, no fundo, eu achava que não seria, por mais que, todo, depois de todo, esse alabanque, né, de divulgações, nas mídias sociais, e muita gente enlouquecendo, que não sabe o resultado, mas o resultado foi esse, gente, esse é o que tem pra hoje, é o que tem pra hoje, então, vamos focar nisso. e, novamente, o Rio Grande do Sul, é favorecido, no início, mais uma vez, como sempre, Rio Grande do Sul, é o estado sempre mais favorecido, nos concursos de Miss Brasil, e esse, que tá na cena agora, não foi diferente, até porque o dono do concurso, é do Rio Grande do Sul, né, então, talvez, tenham feito isso, para agradar, um novo dono, da franquia, iniciar a geração, como a Miss, do Rio Grande do Sul, uma Miss Gaúcha, pode ser, né, essas coisas, passam pela cabeça, e ela, também, foi Miss Brasil, o mundo, da franquia, concorrente, do universo, né, o Miss Brasil, o mundo, manda a Miss, para o Miss mundo, para o Miss World, e essa franquia, manda a Miss, para o Miss Universo, e, parece que não tem, com essa nova geração, não vai ter rixa, nos dois concursos, um quer ser oficial, outro quer ser melhor, um é porque isso, é aquilo, houve empatia, entre os dois, porque na live, do Roberto Macedo, ele convidou, né, o Henrique Fons, eu achei um gesto, muito nobre, a gente não está, nos preparado, para isso, em ver, duas franquias, que competem, uma com a outra, para ter o maior, desempenho, em concursos, internacionais, ali, na mesma live, conversando, e ficou uma coisa, anos atrás, isso, era uma coisa, do outro mundo, uma coisa, que não cabia, na caixinha, e agora, com o Roberto Macedo, ele vem quebrando, isso, isso, é muito interessante, isso, é empoderamento, nos concursos de Miss, não ter rivalidade, entre os concursos, né, eu achei, bem interessante, bem sadio, é uma coisa, bem louvável, e como eu disse, Júlia Gama, vai cativar, e conquistar, a sua torcida, pela sua melhor qualidade, o seu melhor peso, que é oratória, e defluência, em outros idiomas, principalmente, no inglês, então, o que eu digo aqui, ela é a rainha, como eu disse, antes, ela é rainha oratória, e rainha dos idiomas, e lógico, que eu tinha, minhas, favoritas, de todos os nomes, que surgiam, como a Bianca Lopes, que é queridinha, muitas pessoas, assim como eu, a Fernanda Leme, né, que eu acho, que é até impossível, não tem, é até impossível, ela competir, porque ela já está com o pé no altar, nem sei se ela está com idade, ainda, e surgiu o nome, até de uma Miss Paranaense, que é a Amanda Vicentini, essa Miss é intercável, né, eu fiquei com grandes esperanças, nessa Miss, porque foi bastante divulgados, nos grupos de Missiologia, o nome dessa Miss Paranaense, mas, pegou muitos de surpresa, e como muitos, já sabia também, que seria a Julia Gama, eu, sinceramente, como eu disse, eu não imaginava que seria ela, né, eu tinha essas três Misses, que, tinha, que eu tinha mais associação, que eu tinha mais, mais, como que eu disse, mais carinho, que eu mais queria, mais, as coisas não andam para onde querem, né, e a gente temos que aceitar, a realidade, e os fatos, das coisas, e desejo aqui, um ótimo reinado, para essa Miss indicada, que não deixa de ser Miss Brasil, porque ela competiu, com várias Misses maravilhosas, Misses grandes, de nome, no Brasil, e ela que foi escolhida, então, ela foi escolhida, por um conjunto técnico, e não sou eu, que vou aqui, é, ir contra, essa análise, porque, se eles escolheram, porque, justamente, tinha que ser escolhido, esse nome, que foi, na somatória, de tudo, né, então, o vídeo foi esse, vamos ficar acompanhando, a preparação, de Júlia Cama, para enfrentar, o Miss Universo, que nem sabemos, como que ficará, com a pandemia, que enquanto, não houver vacina, não tem nem como, ter Miss Universo, a não ser que ele seja, um evento online, né, que eu acho, que é impossível, da organização, querer, porque, não vai gerar, tantos fundos, financeiros, e é isso, vocês, deixam a opinião, de vocês, aqui, do que vocês acharam, sobre essa indicação, se vocês gostaram, se vocês aprovaram, ou não, que, iremos todos, ler o comentário, de vocês, porque, o comentário, é a parte chave, de todos os nossos vídeos, tá, beijos, e sorte, para, a Miss Brasil indicada, e bola para frente. Miss Amores, eu sou eu, prazer, Miss Brasil 2020, um beijo para vocês, eu estou muito feliz, muito, muito feliz, queria poder abraçar, todo mundo que torceu comigo, por tudo isso, a Miss Brasil 2020, nova Miss Brasil 2020, a Miss Brasil 2020, e operando o Novo, Obrigado.